Pensando na nossa longevidade, que tem um tempão, como é que você vê a música e como é que você se vê nesses próximos 20 anos? Eu acho que... acho não, tenho certeza. A música, ela se renova violentamente, ela tem uma força, né? E as pessoas que gostam mesmo de música, elas também ficam muito antenadas tanto no mercado quanto na criatividade, né? Oi, gente, sou o Cuca do canal Homem de Prata. Estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio incrível. Não esqueça, antes de mais nada, de se inscrever e curtir nosso canal. Hoje o nosso programa vai ter um som musical fantástico. Hoje eu vou receber, e vocês vão ter o prazer de assistir, Neymar, que é esse grande músico e produtor musical. Neymar, muito obrigado por você estar aqui, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Meu querido Cuca, para mim que é um prazer estar aqui, Homem de Prata. Estou vendo... é um projeto que está crescendo muito, assim, até acompanhado. Era uma lacuna que tinha dentro da internet, né? A ideia é essa, é conectar essas pessoas, conectar esses Homem de Prata e trazer a voz de cada um aqui para dividir com todos. Neymar, antes de mais nada, você está com quantos anos? 60. 60. E hoje você é músico e produtor musical? Música e produtor musical. Vivendo a vida de cigano na música. Você vai falar bastante disso. Vamos. Deixa eu falar uma coisa, você é músico de formação ou você tem alguma outra profissão antes? Como é que é a sua... Não, a minha profissão sempre foi músico e sempre fui empreendedor dentro da música, desde jovem, sim, sabe? E fiz faculdade de música, tudo. E aí consegui carreira, comecei a dar aula um pouquinho, tocar na noite, e aí um belo dia o telefone tocou e aquele telefonema, minha vida mudou. E quais foram, assim, nessa sua trajetória, quais foram os maiores desafios? Porque ser músico nesse país, arte, é uma coisa que é difícil engatar, né? Você ser reconhecido. E hoje você é uma referência. Então, o meu primeiro grande desafio na vida foi... Eu fui criado em Aranaquara e a vida inteira, desde moleque, você pegava meus cadernos de escola, desenhava guitarra e amplificador e palco. E meu sonho era ser músico. Quando eu comecei a ter consciência do que era o mercado de ser músico no interior, começou a me dar aquele... Falou, pô, eu quero ser músico, mas assim, aqui vai ser impossível. Aí quando eu fiz de 16 para 17 anos, eu acabei o ginásio e... Bora para São Paulo, né? São Paulo. Fazer cursinho, né? E naquele cursinho eu comecei a aproveitar ali. Aí eu entrei na faculdade de engenharia e de música. Cursei em engenharia lá, acho que uns dois, três meses. E seguido a música. Mas eu não tinha falado para o meu pai. Meu pai, na época, me ajudava a pagar os estudos, né? Um belo dia, eu morava com o meu irmão mais velho aqui, ele não aguentou a barra, ele falou, meu, eu vou ter que contar o que está acontecendo. É que você largou em engenharia. E aí um belo dia, eu já estava tocando em barzinho à noite, assim. Cheguei em umas cinco horas da manhã, deitei, seis horas da manhã, estou com a campainha do... A gente morava numa república, assim. Meu pai e minha mãe. Aí eu disse, pô, teu irmão falou que vai fazer isso? Vou. Então, ó, daqui para frente você se vira. Mas assim, eu já estava mais ou menos desconfiado que poderia acontecer isso. Estava dando aula de violão, já estava tocando na noite. E foi bom que, assim, tive que, de um dia para o outro, assumir o sonho como uma realidade mesmo. E aí você ficou nesse período tocando em bar? Fiquei. Aí comecei a dar aula, né? Eu fui um dos primeiros professores ali do Sousa Lima. Foi, na verdade, o primeiro professor do Sousa Lima. Comecei a dar aula, aí comecei a gravar. Um amigo meu que tinha um estúdio Cítara, me ligou e falou, Ney, eu preciso gravar aqui. E hoje, já era quase 11 horas da noite, eu já estava ainda vindo para casa. Eu falei, bom, tudo bem, não tem cachê, não tem nada, mas são os amigos meus aqui que vão gravar. É músico, né? Sem cachê, sem nada. Eu falei, beleza. Fui em casa, tomei banho, peguei o bandolinho, fui para lá, gravei. É, uma das coisas que ele toca bacana é o bandolinho. É o bandolinho, é um instrumento. E, por sorte, assim, era uma música da Lula e Lucina, que são minhas irmãs. E nesse disco delas ia participar o Nemato Grosso. E, assim, por coincidência do destino, o cara que estava fazendo a temporada com ele estava saindo, o cara que tocava o bandolinho. Aí ele pegou meu telefone lá, porque eu não estava nisso, eu tinha gravado de madrugada, mas ele gostou do som, falou, pô, eu queria o telefone. Aí, no outro dia, ele ligou, eu estava dando aula e a minha esposa estava em casa, né? Ele ligou, minha esposa é muito engraçada, ele ligou, olha, eu queria, o Ney está aí? Ela falou, não, o Ney não está, está dando aula, não sei o que. Ela falou, quem quer falar com ele, o Ney Mato Grosso? Ela falou, ah, está bom, o Ney Mato Grosso. Aí conta a outra. Que sacanagem. E foi assim, aí, nesse, sabe, numa gravação que fui lá fazer, sabe, na base da amizade, minha vida mudou, assim, de um professor, de um músico da noite, e fui para o meu primeiro trabalho profissional. Aí fui trabalhar com ele, fizemos a abertura do Rock in Rio de 85, né? O primeiro Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio. Nós fizemos a abertura. Você tocou ou produziu? Toquei. Toquei na primeira. E, por coincidência, a abertura do show era a bandolim e flauta, entendeu? Então, é muito engraçado, porque Rock in Rio lembra a guitarra, heavy metal, e nós começamos com uma música de bandolim e flauta, uma versão de uma música do Secos e Molhados com ele. Você é um dos grandes privilegiados no Brasil de ter ganhado dois Grêmios. Me conta um pouquinho, conta pra gente como é que é essa história do Grêmio, como você ganhou. Apareceu a oportunidade de trabalhar com o João Carlos Martins na orquestra, que era uma coisa que a orquestra estava, ela estava, o tempo todo, assim, muito ligada à música clássica, à música erudita, à sala. Eu era amigo, ou seja, sou amigo do pessoal do Exalta Samba e eles iam fazer uma comemoração de 25 anos. Então, foi o primeiro trabalho, assim, aí eles me chamaram, nós desenvolvemos com o arranjador do Rio de Janeiro a orquestra com o Pagode. O segundo Grêmio que eu ganhei foi uma fusão que a gente fez com o João Carlos e a dupla Chitão e Chororó. O Chitão e Chororó estavam comemorando 40 anos de carreira, e o João Carlos queria fazer essa fusão da orquestra com a música sertaneja e começamos a conversar e, pô, vamos falar assim, vamos fazer com o Chitão e Chororó. Esses caras são os caras certos a fazer isso, são pessoas dedicadas, são pessoas estudiosas. Aí fizemos esse 40 anos de sinfônico. O Chororó é um cara tão dedicado, tão dedicado, assim, que foi estudar, sabe, música clássica. Então ele cantou música de bar, música do Vila Lobos, sabe? Então teve toda essa dedicação. Nesse DVD participaram o Caetano, o Djavan, o Fábio Júnior, o Jair Rodrigues. Foi muito legal a participação do Jair. E a Fafá de Belém foi... Um time fraco. Foi, um time... Cara, você estava falando sobre o João Carlos Martins. Vocês têm um projeto em conjunto, né? Então, eu desenvolvi alguns projetos com ele, né? Um dos projetos que foi muito legal foi aquele do coral de Paraisópolis, a musicalização de Paraisópolis, né? Que eu fui lá com o pessoal e começamos o projeto. Fiquei durante um ano indo lá na comunidade. Foi muito legal conviver com aquelas crianças. Todas as dificuldades que a gente teve, assim, para poder mostrar que a música, né? A arte para a família, assim, e quando chegar no final do ano, você vê que só foi aumentando o número de pessoas envolvidas. O João é um cara que ele tem um, sabe? Ele tem uma dedicação muito grande, assim, sabe? A questão de projeto social. Esse coral cresceu muito. Aí fizemos Fantástico, fizemos final de novembro. Isso era uma bescura, né? De um Fantástico, uma coisa... Fizemos. Depois de um tempo, o Maestro João Carlos Martins também me chamou e falou, Ney, eu conheci a Daniela, Daniela Guimarães, ela tem um projeto de crianças refugiadas aí. Eu queria montar um coral, sabe? Ela já tem uma ideia de um coral e eu queria que você ficasse com ela e montasse um coral. Eu dou a estrutura aqui da fundação, dou professor. Aí começamos a fazer esse projeto, Coral Somos Iguais. Ela vai fazer o seu terceiro ano. Esse projeto, para mim, é uma das principais coisas que aconteceu na minha vida. Que legal. Uma por ter convivido com as crianças de Angola, do Congo, da Síria, do Líbano, da Venezuela, da Bolívia. Irmão, fala uma coisa. Você fez tudo isso e como é que você está se preparando assim, puxa, financeiramente? O teu projeto de finanças, como é que passa aí? Eu sei que você é um cara que teve aí um projeto de previdência, me parece. Me conta um pouquinho. Tenho aqui esse do Banco do Brasil. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil a vida toda. Ele se aposentou no banco. Então, a primeira coisa que ele foi foi nos ensinar exatamente isso. Os quatro irmãos têm ali. O que eu fui ganhando, eu sempre fui investindo em imóvel, sabe? E tem época que é bom, você tem investido em imóvel, tem época que é horrível, mas como eu não penso em parar de trabalhar, assim, sabe? Eu acabo não sofrendo essas nuances do mercado, assim, sabe? Porque eu imagino trabalhar com música até o dia que eu fui lá, sabe? Passar para o outro lado, assim, para um outro plano espiritual. Mas até chegar lá, você tem que se preparar também com a saúde. Como é que você faz aí? Bicicleta, natação. É? Um pouquinho de musculação, mas de leve, assim. Mas, assim, eu sempre joguei muito futebol. Depois, quando começa a dar problema no joelho, aí passei para bicicleta, natação. Um pouquinho devagarinho, né? Não, não. Porque bicicleta, eu gosto de andar bastante, cara. Eu gosto muito mesmo, assim. Como é que você arruma tempo para tudo isso? Você vive viajando para lá? Eu morei muito tempo ali na Vila Olímpia, ali na Vila Nova, e só fiquei alguns anos ali, só fazia tudo de bicicleta. Porque ela é plana, ela é gostosa. É, ali é muito bom. Meu carro nem saía da garagem. Quando eu via, estava nascendo árvore na para-brisa. Legal, gente. A gente conversou hoje com o meu querido amigo Neymar, que é esse premiado homem de Grêmios. Graças a Deus, eu tive felicidade de conversar e vocês também dividirem esse momento comigo. Neymar, agora, antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem sua para os homens de prato. Olha, eu vou falar, assim, o que eu assumo para a minha vida. Eu sempre estou zerando a minha vida e começando como se eu estivesse com 20 anos. Então, agora, aos 60 anos, sabe, faz dois anos que eu vim estruturando para dar uma zerada e começar novos projetos novamente. e isso é o que me faz viver, que me deixa feliz. Então, aquelas pessoas que sentem isso, eu acho que tem que ter coragem, sabe, e seguir o sonho, sabe, seguir o sonho porque os sonhos vão mudando e conforme vai mudando a gente tem que ir atrás deles para ser feliz. E, mais uma vez, muito obrigado. Querido Cuca, desejo tudo de maravilhoso para o Homem de Prata. E, antes disso, quero te dar uma camiseta de primeira mão do Homem de Prata para você usar nos seus shows ou andar de bicicleta. Vamos embora. Essa daqui tem que andar de bicicleta, né? É, para você achar melhor. Quero te dar também um presente aqui, um CD que a gente gravou com o Grupo Bandolinha Elétrica. Esse aqui é o segundo. A gente ganhou vários prêmios, sabe? O Catavento, que é um prêmio do Solano Ribeiro. assim, a gente concorria com a melhor música. E, assim, músicas cantadas. E a música que eles indicaram foi uma música instrumental desse disco que se chama Raim Stibillin. Raim Stibillin. Muito obrigado, viu? Tá? Legal. Então, mais uma vez, obrigado. Homem de Prata, uma geração de valor. Tchau.